Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares e vamos falar hoje aqui do concurso para o cargo de Auditor de Controle Externo de ACE para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A IBFC, a Banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, ela foi contratada aí para fazer o concurso do TCRJ e o concurso vai ter aqui 40 vagas. A gente vai baixar um pouquinho mais aqui, ó. Vão ser um total de 40 vagas imediatas. Isso aqui sem considerar o cadastro em reserva, hein? 15 vagas para controle externo, 8 vagas para ciência contábeis, 8 vagas para direito, 4 para engenharia civil e 5 para TI. E aqui no site fica aparecendo que o salário inicial é de R$19.793. Mas será que é realmente isso que o pessoal ganha na prática? Ou tem coisa melhor por aí? Então vamos dar uma nadinha aqui no portal da transparência para a gente ver direitinho como é que é no mundo real a remuneração desse pessoal e como é que é a carreira do cargo. Vamos começar a análise com esse servidor aqui. Eu gosto muito da situação dele para mostrar como é que é o final da carreira. A gente pega aqui ele, ó. Ele entrou em 1987. Ou seja, aí há um pouco mais de 30 anos. Então esse aqui é o salário no final da carreira. E pessoal, a gente já começa a ver aqui que a remuneração é bem maior do que vem escrito ali no edital, né? Ó, só de remuneração básica tá ganhando aqui, né? R$41.977. Mais R$13.246 é quase o salário que vem lá no edital. Então mais R$13.000 que tá aqui como direitos pessoais. Deve ser algum tipo de remuneração que ele incorporou aí durante a carreira, né? E além disso ainda teve aqui R$2.700 de indenizações. E deu um total bruto, pessoal, de R$57.985. Então esse aqui, quase que R$58.000 é esse o salário no final da carreira. Bruto, obviamente. A gente pega aqui embaixo, a gente vê os descontos. Tem aqui a questão do redutor, porque esse servidor obviamente passa aí do teto constitucional, né? Aí tem depois o desconto de previdência, de imposto de renda. Algum outro tipo de desconto aqui deve ser a questão de recolhimento lá para o sindicato, esse tipo de coisa, não sei o quê. O que dá uma remuneração líquida, mensal, todo mês no bolso do servidor no final da carreira, de R$26.717. Esse aqui é o salário líquido que o monitor de controle externo do TCE do Rio leva para casa todo mês. Aí você vira e fala para mim, ah Luiz, mas isso aí, ó, foi que o cara entrou lá 300 anos atrás no logo, vai demorar muito tempo. Eu quero saber um pouco mais recente, quanto que o pessoal tá ganhando. Esse servidor aqui, ó, é um ótimo exemplo para a gente mostrar, porque além de ele ter entrado em, deixa eu ver aqui, em 2012, ou seja, um pouquinho mais de 10 anos aí, há 12 anos atrás, é muito interessante porque ele tem aqui um cargo em comissão, ou seja, além da remuneração do próprio TCE, ou do cargo básico, ele ainda tem uma comissão de assessor. Quando que vai lá para a remuneração dele, pessoal, vamos ver. O salário bruto dele, apenas por conta do cargo de auditor de controle externo, tá aí em R$26.637. Ele tem também ali uma verba remuneratória de R$517, eu tentei até procurar um pouco no Google sobre isso, eu não consegui achar ao que isso se refere, mas é um valor aí que acaba não sendo tão relevante. Mas, aí que vem o pulo do gato aí, né? Por conta do cargo que ele tá aqui, um cargo, no caso, de assessor, ele recebe uma remuneração adicional de R$8.279, além, acrescido ainda, de mais R$4.171 de verbas indenizatórias por conta do cargo em comissão. E a sacada, que é a verba de indenização, né? Ela não paga imposto de renda. O que dá aqui, então, um total bruto de R$39.605. Isso aqui não é um servidor em final de carreira, não. Servidor que entrou agora, no caso, no último, penúltimo concurso, em 2012. Quando a gente tira, nesse caso, dos R$39.600, a previdência, imposto de renda, descontos, dá um total líquido mensal de R$27.304. Ou seja, pessoal, aqui um servidor com 10 anos, 12 anos de casa, já tá levando líquido pra casa, mais de R$27.000. Agora, vamos falar do pessoal que entrou no último concurso em 2021. Ou seja, é o que tá mais próximo de você aí, que tá prestando concurso agora, que tá querendo entrar no órgão. Quanto que você pode ganhar ali, no curto prazo, em 2, 3 anos? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O servidor entrou em 2021, há 3 anos atrás, e ele também tem um cargo em comissão. No caso aqui, ó, um cargo de assistente. Pessoal, a remuneração dele ainda é muito boa. Temos aqui, ó, R$24.000 de remuneração básica. A mesma verba remuneratória que essa outra verba de 468. Por conta do cargo em comissão dele, ele tem aqui R$4.599, mais R$2.863 de verbas indenizatórias. O que dá um total bruto de R$32.058. Ou seja, mais de R$32.000 o servidor tá ganhando aqui. E ele prestou o concurso há menos de 3 anos. Quando a gente tira de novo a Previdência, Imposto de Renda, temos uma remuneração líquida de R$22.000. E você vai tá ganhando aí, dentro de 3 anos, se você conseguir ser aprovado no cargo de ACE, aqui do TCRJ. E pra gente já fechar nosso vídeo, vamos pegar aqui um outro exemplo, que é o exemplo mais simples de todos, que é o servidor que entrou no último concurso em 2021, e que não tem cargo em comissão. Ou seja, essa aqui é o mínimo que você vai ganhar se você for aprovado aqui no cargo. Com uma total de remuneração bruta de R$27.601, porque ele também tá tendo aqui uma verba indenizatória de mais de R$3.000, e o salário básico é de R$24.000. Depois dos descontos, o servidor tá ganhando R$18.221 líquido. Ou seja, aquele salário que tá lá no edital, de R$19.000 bruto, não é nem de perto a realidade do cargo. Você aqui entrando, por conta das verbas indenizatórias, em menos de 3 anos você já tá levando mais de R$18.000 líquido. E é isso aí, pessoal. Espero que agora você esteja sabendo exatamente o quanto que é a remuneração de verdade, aqui do cargo de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que na verdade, esse salário aqui de R$19.700, isso aqui é só o salário básico, básico mesmo, que quando o servidor entra lá, rapidamente, a gente viu aqui, já tem verbas indenizatórias de R$3.000, R$4.000, R$5.000, e só com isso, o servidor já tá levando quase R$19.000 líquido, já descontado do imposto, já descontado de previdência, pra casa. E, além disso, tem muitas oportunidades de cargos em comissão. Dando uma olhada aqui pelo portal da Transparência, mesmo o pessoal que entrou há três anos atrás, no último concurso, a maioria deles estão ocupando aí cargos em comissão. A gente viu que, com o cargo em comissão, a remuneração mensal do pessoal, ali líquido também, já desconsiderando imposto e previdência, tá em mais de R$25.000 por mês. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso aqui é muito importante pra gente aqui, no Algoritmo do YouTube. E te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!